Olá zumbis, olá zumbias! Eu sou o Otávio Gás, aqui é o Super 8 E hoje eu vou fazer um agrado aos fãs de uma das séries mais queridas do momento, com... 64, isso mesmo, 64 segredos sobre a série The Walking Dead Recomendo você assistir só se tiver visto até a sexta temporada Porque não vai ter pouco spoiler não, vai ter spoiler pra cá Vamos falar de muertes Todos os atores principais que tem seus personagens mortos Ganham uma espécie de última ceia da produção no dia que filmam sua morte Até o momento houve 252 mortes humanas na série As que apareceram, claro Quanto ao número de zumbis mortos, eu juro que eu procurei uma informação fidedigna, mas... O máximo de precisão que eu posso dar é que foram mais de mil pro abate Todos os 11 personagens enfileirados de joelho por Negan Filmaram sua cena de morte pra premiere da temporada 7 Tudo isso pra evitar que vaze o spoiler de quem vai morrer Atualmente Rick, Carl, Carol, Glenn, Daryl e Morgan são os únicos personagens sobreviventes da temporada 1 Ser do Carol a única mulher Norman Reedus já causou uma certa comoção entre os fãs da série Ele postou uma foto em suas redes sociais em que estava com o bucho aberto e as tripas pra fora Aí as pessoas fizeram aquele auê, aquele furdúcio, achando que o Daryl iria morrer na série Só que depois se descobriu que se tratava de um filme que ele tava fazendo em 2009 Assim que acabou o último episódio da Mid-Season 5 A fanpage compartilhou a imagem de Daryl carregando a Beth com a legenda Rip Beth Claro que a parada foi super mal recebida porque ainda não tinha visto aquela bagaça Ô MC, que garoteada foi essa? Eu acho uma puta falta de sacanagem Eu também O primeiro zumbi que Rick mata lá no primeiro episódio da primeira temporada Deixa uma marca de sangue com o formato de uma caveira em sua camisa Proposital? Eu acho que não Aconteceu, eles viram, deixaram Glenn é o único personagem sobrevivente desde a primeira temporada que nunca matou uma pessoa humana Gente da Silva O ator acredita que não é o tipo de coisa que o seu personagem nunca faria Mas é que ele nunca enfrentou uma situação que ele realmente precisasse matar alguém Tem muitas, muitas diferenças entre os quadrinhos e a série Eu vou destacar oito que eu achei as mais importantes Diana, a líder de Alexandria, e o seu marido tiveram sexos trocados Onde ela é um homem chamado Douglas e seu marido, Red, nos quadrinhos é Regina Regina Isso aconteceu pra empoderar um personagem feminino na série Não fisicamente, porque já tinha, mas socialmente Na série Michonne odeia o governador, mas só por um palpite Ela fura um olho dele pra se defender depois de matar a filha zumbi dele e o homem possesso e ir pra cima dela Agora nos quadrinhos, rapaze Michonne tem muito mais razão pra odiá-lo, porque ele estupra ela brutalmente por dias E com vingança ela não arranca só um olho não Mas também uma orelha, um braço e as bolas do maldito Dos 20 personagens no acampamento, apenas 11 existiam nas HQs Rick, Lori, Carl, Shane, Dale, Glenn, Andrea, Amy, Jean, Carol e Sofia Desses os mais importantes são os irmãos Dixon Bem, o Merlin já seria adicionado de qualquer jeito, mas o Daryl não Acontece que Norman Reedus fez o teste pro papel de Merlin E não passou, mas a audição dele intrigou tantos produtores Que criaram um personagem só pra contratá-lo E hoje ele é um dos queridinhos da série Enquanto na série Lori morre no parto devido a perda de sangue na cesariana E Carl atira em sua cabeça pra evitar que ela volte como zumbi Nas HQs ela dá a luz de parto normal Mas durante o ataque do governador à prisão Ela toma um tiro da Lily Cole e morre caindo por cima de Judith Matando ela também Os produtores decidiram não matar a ABB pra dar um clima de esperança à série Muitas das mortes são semelhantes nos quadrinhos e na série Embora nem sempre com os mesmos personagens Na série Rick apunhala Shane e Carl atira em Shane morto-vivo Nos quadrinhos é Carl que atira em Shane e Rick mata o Shane zumbi Na série Herschel tem a perna amputada pra conter infecção E Bob tem uma perna comida pelos caçadores canibais Nos quadrinhos tudo isso acontece com Dale Na série Herschel é decapitado pelo governador Nos quadrinhos é Tyrese Na série Tyrese é mordido no braço e amputado por Michonne Nos quadrinhos é Morgan que morre em Alexandria Na série ele ainda tá vivo No ponto onde a série tá O Rick já tinha perdido a mão direita nos quadrinhos Nos quadrinhos Carol não é aquela quarentona Que se tornou uma badass motherfucker com armas Ela tem 24 anos com aversão a armas E se suicida jogando-se nos braços de um zumbi Ai sua filha Sofia ainda tá viva E é adotada por Glenn e Maggie Vamos falar agora de efeitos de direção de arte Pra combinar com o clima da série Que tem ficado cada vez mais pesado O logotipo na abertura se decompõe cada vez mais e mais a cada temporada Assim como em outras séries Tem muito mais uso de CGI do que você pode imaginar O sangue espirrando ainda tá meio fake Mas boa parte que aí sim passa despercebida É usada no cenário Como essa parte da pedreira que é impressionante A maquiagem tá se adaptando e se superando Temporada após temporada com a decadência dos mortos-vivos Porque claro, a carne dos bichos tá tudo ficando podre E caindo pelas tabicas O processo de maquiagem de um zumbi pode levar de 3 minutos Até 8 horas Dependendo das condições do infectado Já que ele todo pelancudo, coisado, vai demorar mais né Sabe aquele lugar onde Maggie e Carol ficaram de cativeiro na temporada 6? Pois é exatamente o mesmo cenário do primeiro Jogos Mortais E aquela cena em que Rick e Jesus e aquele outro cara lá Tão procurando uma cabeça que sirva de dublê Pra enganar o Negan dizendo que é a cabeça do Gregory A do meio é um molde da cabeça de Greg Nicotero Diretor, produtor e responsável pelos efeitos de maquiagem dos zumbis Mas a da direita é ainda mais surpreendente Não é estranho né? Pois sim, é de Johnny Depp Nicotero lembra que tinha esse molde do ator que usaram pra alguma coisa E aí eles trouxeram pra série Os sets da prisão foram construídos pra série E levou cerca de 2 meses pra serem concluídos E após as filmagens, The Baife A maior parte foi desmantelada Incluindo cercas, torres e corredores guaritas A igreja usada na temporada 5 Também foi toda construída do zero E a direção de arte deu aquela trabalhada pra parecer velha e gasta Fizeram isso e não numa igreja real Porque que igreja iria permitir que aquelas cenas brutais e sangrentas fossem filmadas? Falando agora dos atores Norman Reedus tem uma mania de colecionar itens da série O problema são os itens que ele coleciona num saquinho dentro do congelador de sua casa A barba raspada de Andrew Lincoln E o rabo de cavalo de Scott Wilson O ator também ainda se apropriou da besta do seu personagem Que estranha isso aí Não tô falando do objeto, besta modelo Horton Scout HD 125 Sempre que terminava as filmagens ele levava pra casa Ah sim, e sabe a cabeça do Johnny Depp que eu falei? Adivinha quem guarda em seu camarim? Os pais de Steven Yeong, Yeong e Yeong O Glenn são imigrantes coreanos e não conseguem pegar 100% do inglês Então eles assistem a cópia Piratex, Xing Ling com legenda em coreano O pai certa vez pediu ao filho pra agradecer a Melissa McBride por ter salvo a sua vida Yeong, Yeong, Yeong O Glenn lembrou que a série só faz de contas Mas o Sion, Yeong, 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 pai dele insistiu e ele o fez Que bonitinho, rapaz Daniel Bonju interrompeu sua lua de mel pra assumir o papel de Aiden Mas que sériezinha empata foda As situações na série são tão extremas e perturbadoras Que a Lauren Cohan cogitou seriamente largar a série quando leu o script Que dizia que a sua personagem tinha que fazer uma cesárea na Lori No crew Duas atrizes já estiveram grávidas durante a série E provavelmente você não notou Soni com a Martin Green na temporada 5 E a Lana Masterson na temporada 6 Eles colocam as atrizes em planos mais fechados Atrás de mesas, bolsas Aqui no caso são zumbis e armas Agora que você sabe disso vai sempre desconfiar Quando estiverem escondendo demais os puxos das atrizes A cena onde Marilyn Dixon atira de um telhado na temporada 1 Também causou um certo pânico nos arredores do set Porque algumas pessoas chamaram a polícia achando que se tratavam de terrorista Apareceu apenas a equipe da SWAT Dale originalmente não tinha sido programado pra morrer tão cedo na série No entanto, após o seu amigo, diretor e co-criador da série Frank Darabont ser demitido O ator pediu pra seu personagem ser morto e poder sair da série Mais tarde ele mudou de ideia Mas a sua morte já havia sido programada e orçada Foi namorar, perdeu o lugar, Preyboy Durante uma sessão de fotos numa conversão com Michael Rooker e Norman Reedus Uma fã tirou sua fotinho paga com os atores E disse a Reedus que às vezes se imaginava casando com ele E então, mordeu o homem Conseguiu uma parada que os zumbis tentaram em 6 temporada e não conseguiram E aí os seguranças tiraram rapidamente a candidata zumbi do evento Ela até se explicou no Instagram Finalmente conheci o amor da minha vida e fui expulsa pelo resto da conversão Não sei o que aconteceu comigo? Desculpe, Norman Tá, doida Vamos falar dos nossos amiguinhos comedores de carne humana? Você acha que ser zumbi é fácil? Acha que é só grumir e andar capenga? Basicamente é isso Mas os atores que interpretam os walkers tiveram que passar por um curso de como andar Se mover, soar e fazer isso tudo sem respirar muito forte A instrução base pra eles é como se estivessem saindo de um bar às duas da manhã Bem calibrado Os zumbis não tem sangue quente Então mesmo que respirassem não teria aquele bafo quente E daí? E daí que em dias de gravação muito frios Os atores soltam aquele bafinho com fumacinha Como isso não pode aparecer nos walkers A respiração é excluída digitalmente na pós-produção Os walkers também não podem piscar Assim se alguma cena de close e alguns dos atores pisca O frame é retirado na edição Assim como nos filmes de George Romero Dentro da série Os mortos-vivos nunca foram chamados de zumbis Entre os apelidos comuns em diferentes grupos Tem walkers, lame brains, biters, rotters, lurkers, roamers, herd, floaters, geeks Mas nunca zumbi O elenco zumbi é um almoço separado do elenco humano Normal até porque elenco zumbi é chamado de figuração E raramente figuração e elenco comem juntos no set A carne humana comida pelos zumbis é feita de presunto embebido em vinagre e melegar em corante No universo de The Walking Dead A proporção é de 5 mil walkers para cada um humano E agora algumas referências No primeiro episódio da temporada 6 Rick pergunta a Morgan quando ele aprendeu a lutar com Vara E Morgan fica em silêncio Em resposta Rick diz Uma referência ao primeiro episódio da série Quando os papéis são invertidos com Morgan questionando Rick sobre a sua pereba Bastões de beisebol foram inseridos nos cenários Durante toda a temporada 5 Um prenúncio da chegada do vilão que usa um bastão como sua arma favorita Negan e sua Lucille Antes do apocalipse zumbi Merle era traficante de substâncias entorpecentes Alucinógenos Drogas E na sacola de drogas dele Dá pra ver claramente a metafetamina azul Produzida por Walter White em Breaking Bad Série do mesmo canal AMC Daryl ainda comenta que o traficante que fornecia droga pro seu irmão Era um baixinho branquero que falava I'm gonna kill you bitch Uma outra referência Dessa vez a Jess Pinkman Como se não bastasse em Breaking Bad Walter aparece com um Dodge Challenger vermelho Mas vai ter que devolver pra um cara chamado Glenn Coincidentemente em The Walking Dead O Glenn dirige o exato mesmo modelo na temporada 1 Essas referências levaram muita gente a especular que as duas séries se passavam no mesmo universo Os últimos 5 episódios da temporada 5 Lembre, esqueça, gaste, tente, conquiste Tem esses nomes como referência a uma frase de Dale na primeira temporada Eu gosto do que um pai disse ao filho quando lhe deu um relógio que era passado através de gerações Dou isso não para que lembre do tempo, mas para que esqueça por um momentinho Então não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo Lembra daquele médico no centro de controle de doenças lá na temporada 1? O nome dele é Edwin Jenner Uma referência ao médico inglês Edward Jenner Que desenvolveu a primeira vacina do mundo em 1790 Que foi a da varíola Daryl chama Glenn de Short and Round de maneira ofensiva Comparando o rapaz ao ajudante do Indiana Jones em Indiana Jones e o Templo da Perdição Se você olhar direitinho, não é que parece mesmo? E agora a curiosidade sobre alguns personagens Nenhum personagem aparece em todos os episódios Mas nem o Rick? Nem um Carl só passou dos 12 para os 14 anos No entanto, o ator Chandler Ricks terá 17 anos quando a sétima temporada for ao ar Em breve, pode haver um salto no tempo, como visto nas HQs Para garantir que o ator não esteja velho demais para o papel Edwin Jenner menciona na sua gravação de vídeo Que já se passaram 194 dias desde que a contaminação foi declarada Esse episódio acontece no quarto dia após o Rick acordar do coma Se não há qualquer menção ou sinais da doença na época em que o Rick é hospitalizado Isso sugere que ele pode ter ficado em coma por mais de 6 meses Obviamente o destramejamento completo não aconteceu muito tempo antes do Rick acordar Senão ele teria morrido de imanição No final de 2015, houve uma chamada de elenco para um personagem chamado Oren Sua descrição dizia ser inteligente, brutal, impróprio, hilário e etc Rumores diziam que ele iria aparecer no final da temporada 6 Oren, my ass, era o Negan E vamos combinar, Jeffrey Dean Morgan foi a escolha perfeita E chegou chegando O Oren tem fukifuk tanto com o Shane quanto com o Rick Num período de 24 horas Isso daria 50% de chance de cada um ser o pai biológico da Judith Só que perto do final da temporada 1, Shane diz a Rory Implicando que o que a gente viu não foi a primeira vez que eles fizeram bem bom Isso deixaria muito mais possível que ele fosse o pai do bebê Caso de família na parada Originalmente T-Dog deveria aparecer apenas em alguns episódios Mas no fim acabou participando de 3 temporadas O verdadeiro nome do cidadão é Theodore Douglas Na temporada 2, Beth tem 17 anos Mas a atriz Emily Kinney tinha 25 anos quando foi escalada Mas enganou bem O bebê Judith é feita por duas bebês gêmeas Usar bebês gêmeos é algo muito comum em séries e filmes Que serve pra não sobrecarregar os tadinhos Ou pra poder usar um quando o outro estiver arrancando as goelas de tanto chorar E agora algumas curiosidades dos bastidores e repercussão da série Um dos criadores da série, Frank Darabond, foi demitido no meio das gravações da temporada 2 Por causa daquela famigerada divergência criativa Nessa brincadeira ele entrou com ação na justiça americana solicitando mais de 280 milhões A bagatela Alegando que a emissora, AMC, não repassou o percentual contratado de 10% dos lucros da produção No que vai dar isso aí, só o futuro dirá Quando os termites estavam lá cortando as gargantas O elenco principal não foi informado sobre os pescoços protéticos Inclusive o sangue falso que jorrava na calha na frente deles Imagina a trincada A comunidade de Alexandria não é apenas uma comunidade real em Senoia, Georgia Como um condomínio tem uma cláusula no seu estatuto Que os seus moradores autorizam a filmagem de séries e filmes lá Em 2009, Thomas Jane concordou em interpretar Rick Grimes Por causa de sua amizade com o co-criador e showrunner Frank Darabond Mas ele acabou assinando o contrato com a HBO pra fazer a série Hang Mais à frente, vendo o sucesso de The Walking Dead Que ele afirmou ter se arrependido da decisão A estreia da temporada 5 bateu o recorde e foi o episódio de série dramática mais assistido na história da TV fechada Com 17.3 milhões de telespectadores Pra quem não sabe, a série tem um spin-off que já teve duas temporadas e se chama Fear The Walking Dead Ah, mas todo mundo sabe disso Por incrível que pareça, não sabe Muita gente acha que é imitação, sério Enquanto The Walking Dead se passa na costa leste, Fear The Walking Dead se passa na costa oeste E pega um pouco mais do início da infecção Há também três spin-offs no formato de mini-web séries Torn Apart, Cold Storage e The Old E pra completar, The Walking Dead não tem a menor previsão pra acabar Josh Sapan, o CEO da AMC, declarou expressamente que a série pode durar anos e anos Comparando seu potencial de longevidade com a clássica Star Trek Acha que The Walking Dead tem fôlego pra durar mais uns 5, 10, 20 anos? É isso, esse especial de 64 curiosidades tá chegando ao final Podem pedir nos comentários outras séries que vocês gostariam de ver aqui Gente, vamos combinar o seguinte Você que gosta desse canal e toda vez me ouve nesse finalzinho pedindo colaboração pra o meu Patreon ou padrinho Talvez você já tenha pensado Ah, mas eu não tenho condições agora, tá difícil Pra você eu vou pedir o seguinte Um real, um real por mês Gente, um real não faz diferença pra um mendigo Mas um real somado pra mim vai me ajudar a manter esse canal Quiçá poder contratar um editor e lançar mais vídeos semanais Esse vídeo mesmo eu levei 3 dias pra pesquisar e confirmar todas as informações E como eu ainda não editei, provavelmente mais uns 2 ou 3 dias de edição Ou seja, já foi uma semana Assim eu não consigo lançar dois por semana Se eu tivesse alguém pra editar, eu poderia lançar mais Mas eu não tenho como manter o editor nesse momento Se vocês colaborarem, eu vou ter Então é isso As condições estão ruins? Um real Se puder colaborar com um pouquinho mais, ótimo, maravilha O importante é você não cagar pro que eu tô falando Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like Dá like, dá like Então é isso Eu fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado, até a próxima E cheguei Vem dar um oi pra galera Meu amigo É adestrado Não morde ninguém Tchau 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 Tchau